Se você abriu esse vídeo aqui, você tá no caminho certo, sabe por quê? Isso se chama disciplina, e eu tenho certeza que uma hora vai vir a sua aprovação no exame teórico do DETRAN. Se você tiver disciplina, continuar estudando, não tem o que te segure pra você passar nessa prova. E o que eu te peço agora, continue firme, que uma hora o seu esforço será recompensado. Já reprovou alguma vez? Fica firme aí, que sua aprovação vai vir. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Com essas palavras de início aqui, quero trazer a matéria mais cobrada na prova do DETRAN. Hoje são 18 questões só de legislação. Vamos tentar gabaritar essa prova comigo? Rafa, se eu não conseguir, não tem problema. Eu só peço que você acredite em você mesmo, que eu tenho certeza que você vai dar as melhores respostas e você vai conseguir gabaritar essa prova comigo. Bora nesse desafio? Vamos lá pra nossa primeira questão. Vai colocando aí sua resposta nos comentários pra eu ver se realmente você tá acertando. E vamos lá. Questão número 1. O sinal sonoro, que corresponde ao sinal de redução de marcha, caracteriza-se por Alternativa A, 2 cívios breves, B, 1 cívio breve, C, 3 cívios breves ou D, 1 cívio longo. Lembrando, eu vou tirar várias questões de uma só. A gente vai comentando cada uma delas e aí eu dou esse tempinho aí pra você responder e eu ver se realmente você acertou. Redução de marcha. Quantos apitos o agente vai fazer ali? Qual o tipo de apito que o agente vai fazer ali como cívio pra você reduzir a marcha do veículo? Alternativa A, 2 cívios breves? Opa, Rafão, 2 cívios breves aí de tanto ver seus vídeos, eu já sei que é pare. Vou colocar um P aqui de pare, tá? 1 cívio breve, eu já sei, Rafão, que 1 cívio breve é siga, agora você tem a C e a D. Se você já assistiu algum vídeo meu aqui, provavelmente você já deve ter visto esse tipo de questão. Ou pra 2 cívios breves, que é parada, ou 1 cívio breve, que é siga, e 3 cívios breves, você já viu que não tem. Então, pra redução de marcha, Alternativa A, D, 1 cívio longo. Respondeu ela, vamos lá, questão número 2. Para que um condutor possa dirigir veículo destinado ao transporte de escolares, é preciso, além de outras exigências que tenham idade superior a... Alternativa A, 21 anos e seja habilitado na categoria D. B, 21 anos e seja habilitado na categoria C. C, 18 anos e seja habilitado na categoria D. Ou D, 21 anos e seja habilitado na categoria E. Detalhe, estamos falando de transporte de escolares. É transporte de passageiros? Sim. Qual é a habilitação para transporte de passageiros? Categoria D. Então, você já consegue eliminar aqui a Alternativa B, que é a categoria C. E você também já consegue eliminar aqui a D, que é a categoria E. Agora você tem aqui a A e a B. A e a C. Olha só como ficou simples. Elimina a C, porque para você tirar a categoria D, você tem que ter no mínimo 21 anos. A resposta correta, a Alternativa A, 21 anos e seja habilitado na categoria D. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para você, está como conteúdo dentro do plano B do CFC Digital, com imagens, slides, videoaulas, para você conseguir sua aprovação. Você não precisar decorar, e sim você lembrar do que você necessita para responder com certeza na prova do DETRAN. Com muitos exercícios para você ir fazendo. E claro, é o método que mais aprova em todo o território nacional. Prova disso, foi meu aluno que foi aprovado hoje, o Gabriel, lá do Espírito Santo. Ele já vinha de três reprovas, ele vinha só acertando 18. Ele entrou para o plano B, ele mandou a prova dele aqui para mim hoje. E olha só o recado que ele vai deixar aí para você, ouve só. Rafael, bom dia. Cara, pode postar isso aí, sacou? Passei quase gabaritei a prova aqui, campeão. 27, mano. Muito obrigado aí, Passei. Na moral mesmo. Todas as pessoas que têm dificuldade aqui, que eu conhecer, vou indicar você, mano. Aqui de manhã, quando eu estava lá para fazer a prova, saiu um cara, mano, indignado, tá ligado? Que ele tentou fazer a prova e não conseguiu passar, mano. Se fosse antes, eu terei já indicado você, mano, para ele fazer seu curso, tá ligado? Mas, irmão, muito obrigado. Vou te mandar foto das minhas provas anteriores, ridículas, mano. Tá ligado? Todas as três provas, eu tinha tirado 18 pontos, mano. Nessa aqui, quase gabaritei. Tirei 27, irmão. Muito obrigado. Deus abençoe, mano. Papo reto. Sucesso, Gabriel. Deus te abençoe também. Obrigado por esse depoimento aí sensacional. E ele mandou mesmo as provas, que ele acertou 18. E nessa de hoje, ele acertou 27. Um aluno muito dedicado aí dentro do plano B, veio tirando dúvidas, veio conversando. Se você olhar aí as notas dele dentro do quiz no plano B, 100%, 80%, que é o mínimo que eu peço para os meus alunos irem tirando ali. E o esforço dele foi recompensado, quase gabaritou a prova. Parabéns, Gabriel. Que Deus abençoe você e sua família. Deixei aí meu depoimento para você também. Desejo todo sucesso do mundo para você. Obrigado pelas indicações. Quer fazer parte do plano B? Link está na descrição. QR Code aqui do lado. Bora para o plano B, que eu sei que você também aprova. Você vai ter um suporte comigo direto via WhatsApp. É comigo, beleza? Para tirar dúvida. E vamos lá para a nossa próxima questão, que vai ser a questão número 3 do dia. Quando o condutor utiliza o veículo de carga como transporte de passageiros, sem que tenha autorização especial fornecida pela Autoridade de Trânsito, será punido com... Alternativa A, retenção do veículo. B, multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. C, apreensão do veículo e da CNH. D, multa e remoção do veículo. Aqui tem um detalhe muito importante. Ele fala de punido. Punido vem de punição, vem de penalidade também. Como eu passo o macete ali dentro do plano B. Quando eu falo terá como penalidade, você já tem que pensar que é multa. Porém, não pergunta de medida administrativa. Joia, dá para eliminar duas aqui? Dá. Quais são as duas? A que diz apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Não é apreensão e sim, hoje em dia, é recolhimento. É uma medida administrativa. E se você me acompanha aqui, você já deve ter visto eu falando que não tem mais apreensão do veículo. E sim, remoção do veículo. Isso não está mais no Código de Trânsito Brasileiro. Então, você consegue eliminar a B e a C. E pelo simples fato de estar aqui falando de punição ou penalidade, você já sabe que é uma multa. Você não vai só responder uma medida administrativa. Que no caso, que comece com a letra E, retenção. Neste caso, você elimina a A. E aí você vai ficar com a alternativa D, multa e remoção do veículo. O que, Rafaão? Você utilizar um veículo de transporte de carga para transportar passageiros. Além de ser uma infração de trânsito, com a penalidade de multa, o veículo vai ser removido para o PAT. Respondeu a alternativa D? Vamos lá, questão número 4. Na sinalização horizontal, a cor amarela é utilizada para as seguintes finalidades. Alternativa A. A regulação de fluxos de sentidos opostos. Delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada. E marcação de obstáculos. B. Proporcionar o contraste adequado entre o pavimento e a pintura. E delimitar trechos de vias destinados ao estacionamento. C. A regulação de locais especiais de estacionamento. E a regulação de fluxos do mesmo sentido. O. A regulação de fluxos do mesmo sentido. E delimitação de trechos de via destinados a congestionamento. Estamos falando de sinalização horizontal, tudo que está marcado no solo, de cor amarela. E ela é utilizada para quê? Eu vou começar com uma aqui. Vou desenhar aqui uma pista. E aí você vai perceber a linha que eu estou colocando ali no meio. Se eu não colocar seta nenhuma, para que lado está indo, você pode responder branca ou amarela. Agora, se eu coloco aqui que são fluxos opostos, fluxos opostos, que cor tem que ser essa linha? Opa, Rafa, amarela. Então, fluxos de sentidos opostos. Que cor que é? Amarela. Quando você vê delimitação de espaço proibido para estacionamento ou parado, que cor que é? Amarela. Quando você vê uma lombada na via, você não vê ali as linhas nela, ali de advertência, que cor que ela é? Amarela. Pronto. Alternativa A é a resposta correta. Espero que você tenha respondido ela. As vias abertas à circulação são classificadas em alternativa A, vias locais e expressas, B, vias urbanas e estradas, C, vias urbanas e rurais ou D, ruas e vias rurais. Não é difícil essa. Se você já assistiu alguma aula aqui sobre classificação das vias, você acerta essa daqui com tranquilidade. As vias abertas são dois tipos só, vias urbanas e vias rurais. E dentro das urbanas e das rurais, aí tem as suas específicas ali. Urbanas, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as vias rurais, rodovias e estradas. Joia? Dessa forma, simples, desse jeito, alternativa C. E vamos para a questão número 6. A sinalização de linhas de retenção e linhas de estímulo, a redução de velocidade nas vias de mão única é demarcada. Alternativa A, transversalmente à via de cor amarela, B, longitudinalmente na via de cor amarela, C, transversalmente à via de cor branca ou D, longitudinalmente na via de cor branca. Detalhe, estamos falando de linhas de retenção e linhas de estímulo. Nunca vi, Rafael, nem sei o que é isso. Vou colocar aqui um cruzamento. Aí nós temos aqui, antes da faixa de pedestre, uma linha de retenção. Rafa, o que é linhas de estímulo? Você já deve ter visto também na rodovia que são várias linhas assim, na transversal, transversal que cruza a pista, tá? Que quando o carro passa por cima daquele estralo, isso chama linhas de estímulo. E aqui é faixa de retenção que fica antes da faixa de pedestre. Só fala para mim de que cor que é. Branca, Rafa, exclui amarela, exclui amarela. É transversalmente ou longitudinalmente. Ah, você acabou de falar que é transversalmente. Pronto. A alternativa C, o que é longitudinal? É a linha que segue a pista. Pode ser contínua, pode ser seccionada longitudinalmente. Joia? Questão número 7. Dirigindo um veículo numa via dividida ao centro por sinalização com duas linhas, sendo a primeira linha à sua esquerda tracejada e a segunda contínua, você poderá... Alternativa A, ultrapassar outro veículo pela esquerda, quando as condições forem favoráveis. B, ultrapassar outro veículo pela direita, quando as condições forem favoráveis. C, fazer um retorno para o lado direito da via ou D, fazer retorno para o lado esquerdo da via. Não é difícil. É só você lembrar, tenta lembrar na sua mente, quando a gente está falando, ó, aqui a linha dividida ao centro por sinalização de duas linhas, sendo a primeira linha à esquerda tracejada e a segunda contínua. Olha só o desenho que eu vou fazer ali na via, ó, vou fazer uma viazinha, a do seu lado esquerdo vai ser seccionada, tá? Seccionada e a do lado direito contínua. Lembrando que você vai estar aqui do lado de baixo, aqui com o seu carro. Então, automaticamente essa linha, ela está à sua esquerda e ela é tracejada. Você é permitido ultrapassar na tracejada, na pontilhada, ou nome propriamente dito seccionada? Sim, Rafaão, sou permitido ultrapassar. Aí a resposta fica muito clara para você, que no caso é a alternativa A, ultrapassar outro veículo pela esquerda, quando as condições forem favoráveis. Por que você não vai ultrapassar daqui na alternativa B? Porque é que está dizendo pela direita e a ultrapassagem se faz pela esquerda da via. Muito bem, que no caso você vai ali para a contramão e retornar para a sua faixa de origem. Pô, se eu te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui para o Rafaão, se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar na sua aprovação. Vamos lá, questão número 8. A operação de carga e descarga na via pública? Alternativa A, requer regulação de parada permitida e é semelhante a embarque e desembarque de passageiros. B, deve ser regulamentada pelo órgão de trânsito e é considerada estacionamento. C, não requer regulamentação e pode ser feita onde é permitida a parada de veículos comuns. D, não requer regulamentação e pode ser feita no período das 22 horas e às 6 horas em qualquer via. Detalhe, estamos falando de operação de carga e descarga em via pública. Se passar do tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros, não é, já é caracterizado como estacionamento. Pensa que carga e descarga é considerado estacionamento, parada é só embarque e desembarque de passageiros. E já passou desse tempo, já não pode ser considerado como parada. E sim, tem que ser regulamentada pelo órgão de trânsito. Consequentemente, a resposta correta fica a alternativa B, deve ser regulamentada pelo órgão de trânsito e é considerada estacionamento, a carga e a descarga. Questão número 9. Diante da placa de regulamentação R6A, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, pode estacionar na via por poucos minutos? B, pode estacionar desde que não possua cartão de zona azul? C, não deve estacionar, pois acarretará transtorno a outros condutores e pedestres? Ou D, pode estacionar na via desde que esteja em operação de carga e descarga do veículo? Simples, qual que é o nome da placa? Proibido estacionar, você pode estacionar? Não, se eu estacionar, multa. É assim que funciona, lógico que se você for flagrado, né? Porém, muita gente acha, ah, vou estacionar aqui rapidinho, Rafa, eu ligo o pisca-alerta e eu desapareço. Não é assim que funciona. O agente fiscalizador passou, ou ele vai te advertir, ele vai ligar a sirene e vai falar pra você, ó, vaza daí. Ou senão, ele já pode aplicar a infração porque é uma placa de regulamentação. Resposta correta, alternativa C. Não deve estacionar, pois acarretará em transtornos aos condutores e pedestres. Questão número 10. Estacionar o veículo afastado da guia, da calçada, meio-fio, a uma distância de mais de um metro é uma infração de acordo com o artigo 182, inciso 2. Alternativa A, infração grave, B, média, C, gravíssima ou D, leve. Está dizendo mais de um metro, tá? Existe outra questão também que se pergunta. De 50 centímetros a um metro estacionar o veículo. Então, tem que tomar cuidado com essa. Aqui, se você não sabe, eu acredito que é bom você chutar. Tenta se aproximar ao máximo, tá? E se você não sabia dessa, peço pra que você anote. Faz sua anotação porque aí você não esquece de jeito nenhum. Resposta correta, alternativa A. Grave, estacionar mais de um metro. Imagina aqui, ó, na via. Temos aqui a via. Você vai lá e estaciona o seu carro mais de um metro da guia, da calçada ou meio-fio. Olha só, é bastante. Mais de um metro. Nossa, seu carro vai ficar no meio da rua, né? Então, você já sabe agora que é infração grave. Quantos pontos é uma infração grave? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Questão número 11. A linha simples contínua de divisão de fluxo na cor amarela, dividindo a via em duas mãos direcionais, indica que Alternativa A. Ultrapassagem é permitida. B. Os deslocamentos laterais são permitidos. C. Ultrapassagem e deslocamentos laterais são proibidos. Ou de ultrapassagem e deslocamentos laterais são permitidos. Repare que de tanto a gente falar de linha seccionada e contínua, Você acaba ficando já viciado em responder esses tipos de questões. Então, você sabe que fluxos opostos é linha amarela. E aí tá falando amarela, dividindo a via em duas mãos direcionais. E tá falando que é uma simples contínua. Quando é simples, é uma linha só. É proibido ou é permitido ultrapassar? Proibido, Rafaão. Pronto, achou a resposta. Alternativa C. A ultrapassagem e deslocamento lateral. Ela é uma manobra proibida e infração gravíssima. Caso aconteça ali de você fazer uma ultrapassagem. Respondeu a C. Questão número 12. A via que se destina a receber e distribuir o fluxo das vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando a circulação em regiões urbanas, é definida como Alternativa A, via local, B, via coletora, C, via de trânsito rápido ou D, via arterial. Ontem veio essa pergunta aqui, porém, a pergunta estava direcionada pra velocidade. Então, você teria que saber qual é o tipo de via. Hoje, já está te dizendo ali praticamente, ah, dá pra achar a resposta na pergunta? Dá se você trocar um sinônimo ali, tá? Aqui, ó, receber é igual a coletar? O Rafaão é, eles substituíram aqui, ó, coletar por receber, tá? Coletar e distribuir. Vou escrever aqui, ó, coletar e distribuir. Eu acredito que agora você achou a resposta. Não sabia dessa daqui? Já faz sua anotação. Então, qual é a V que coleta e distribui? Coletora, qual que é a velocidade da coletora? Coloca aí nos comentários. Ó, o negócio hoje tá bom, vamos ver quem que acerta primeiro. Questão A, aqui a Alternativa B, via coletora, que vem de receber e distribuir. Questão número 13. A placa de regulamentação R24A indica. Alternativa A, sentido proibido de circulação da via. B, seguir em frente. C, passagem obrigatória. Ou D, sentido único de circulação da via. Essa confunde bastante, mas dá pra você acertar. Sentido proibido de circulação. É essa? Pensa bem. Proibido ia estar um corte no meio da placa, correto? Correto, Afon. E nem tem, assim, ó, pra essa seta aqui, ó. Ela cortada assim, não. Não vai ter, não. Elimina. É seguir em frente. Essa placa tá dizendo pra ir pra frente ou pro lado. Pra frente seria assim, né? Então, você consegue eliminar essa também. Passagem obrigatória. Opa! Ou D, sentido único de circulação da via. São duas que dá pra confundir, correto? Mas, passagem obrigatória, a seta tá na diagonal assim. Elimina C, resposta correta. Alternativa D, sentido único de circulação da via. No código tem aqui, ó, barra pista, tá? Mas, a resposta correta vai ser a D. Eu vou mostrar as placas agora, de seguir em frente. E também a de passagem obrigatória. São essas duas aí pra você já fixar na sua mente. Vamos lá, questão número 14. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de alternativa A, 60 para caminhões, B, 100 km para caminhonetes, C, 90 km para ônibus e micro-ônibus ou D, 80 km para automóveis e caminhonetas. Se você parar pra pensar, todos os veículos poderiam atingir essas velocidades. Mas, nós estamos falando da velocidade máxima, se ele pode, deve, né, atingir ali, ele pode atingir essa velocidade? Pode. Então, vamos lá, vai ser 60 para caminhões? Não é a máxima, 60 para caminhões. 100 km para caminhonetes, numa rodovia, cadê aqui, ó, rodovia não sinalizada. Não diz se é pista simples ou pista dupla, então a gente vai ter que eliminar essa B. 80 para automóveis e caminhonetes, numa rodovia, não é, né, parar automóveis e caminhonetes, numa rodovia de pista simples, é 100. E na pista dupla? 110, elimina a D. O que sobrou pra nós? 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Até porque ele não diz aqui se é rodovia de pista simples ou pista dupla. E tanto faz se for na pista simples ou na pista dupla, para ônibus e micro-ônibus, a velocidade é 90 km por hora, a máxima. Respondeu ela, questão número 15. As linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido são demarcadas na cor. Alternativa A, azul. B, amarela. C, vermelha. Ou D, branca. De tanta gente fazer aí questões sobre linhas, essa daqui eu tenho certeza que você vai acertar, né? Do mesmo sentido de circulação. Vou colocar aqui duas setas aqui para você entender. Vai ser de que cor essa linha aqui no meio da via? Que cor? Se você colocou alternativa D, branca, está ficando preparado para a sua prova. Questão número 16. Qual é o nome técnico da placa R28? Alternativa A, sentido único. B, sentido duplicado. C, duplo sentido de circulação. Ou D, sentido livre de circulação. Sentido único não pode ser porque você tem seta que vai e que vem, né? Duplicado também não, nem tem o nome dessa placa no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. E nem sentido livre de circulação. Eu acredito que essa ficou fácil para ser respondida. Ficou ou não ficou? Apesar que essa prova aqui, eu parando para pensar, eu pedi para vocês gabaritar junto comigo. Ela está difícil, fala sério. Coloca aí nos comentários para eu saber se ela estava difícil ou não. Aqui, nessa questão, alternativa C. Duplo sentido de circulação é o nome da placa. Vamos lá, questão número 17. As crianças com idade inferior a 10 anos de idade devem ser transportadas. Alternativa A, no banco dianteiro com cinto de segurança. B, no banco traseiro usando cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente. C, no banco traseiro bem no centro para serem melhor observadas. Ou D, no banco traseiro carregando-as no colo sem cinto de segurança. É óbvio e está na cara que a D não pode ser, né? No colo não. Ah, mas eu carrego infração gravíssima. Toma cuidado com essa. Se tem idade inferior a 10 anos, você já sabe que é no banco de trás. E aí, a melhor resposta aí, a resposta correta é a B. No banco traseiro usando cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente. Porque ela tem a idade inferior a 10 anos. Ah, Rafa, mas eu já vi você falando que a criança pode ser transportada no banco dianteiro. Sim, quando o veículo é dotado somente de banco dianteiro. Não tem banco traseiro. Você pode colocar a criança ali no seu dispositivo de retenção. Mas nessa aqui, na 17, alternativa B, vamos para a nossa última questão. Um candidato à obtenção da CNH, durante o exame de direção veicular para a categoria B, comete uma falta grave, com a perda de 3 pontos. Nessa condição, ele será a alternativa A, aprovado, desde que não cometa nenhuma outra falta grave. B, aprovado, desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. C, aprovado, desde que não cometa nenhuma outra falta média. Ou D, reprovado, devendo realizar um novo exame. Olha, essa daqui, seu instrutor tem que explicar na teoria, porque na hora que você vai para a prática, você já tem uma noção do que pode e o que não pode ser feito no exame prático. No exame prático, você vai ser avaliado ali e existem suas faltas. Falta eliminatória, falta grave, falta média e falta leve. Até aí, ok? Se você comete uma falta grave de 3 pontos, você não é reprovado. Se você, até o final do exame, vamos supor que você não ligou a seta, são 3 pontos, tá? Vamos supor que até o final do exame você não cometa mais nenhum erro. Você vai ficar com esses 3 pontos e vai ser aprovado. Agora, você foi lá e cometeu uma falta grave de 3 pontos, que foi não ligar a seta. E você foi lá e girou o volante assim, pegando a mão por dentro. Cometeu uma falta média, 5 pontos. Vai estar aprovado? Não, reprovado. Aqui a resposta correta vai ser a alternativa B. Aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Respondeu a B? Aqui no canal tem conteúdo aqui de aulas práticas. Se você quiser, já vou deixar aqui do lado do meu rosto uma de baliza, que é importante você ter o conhecimento. Agora me conta, quantas questões você conseguiu acertar dessas 18? Eu pedi para gabaritar. Agora no final, percebi que a prova estava difícil. Se você gabaritou, meus parabéns. Se você acertou 15 questões, está joia, está excelente. Você está no caminho certo, como eu falei para você no início dessa aula. A sua persistência, a sua dedicação e a sua disciplina vai levar você à aprovação. Pode ter certeza disso. E se você está indo fazer sua prova essa semana, pede sabedoria para Deus para você lembrar de todo o conteúdo. E se você se acalmar na hora da sua prova, porque é uma hora muito tensa. Tenta controlar suas emoções. Eu sei que é difícil nós, como instrutor, pedir isso para o aluno. Se você já reprovou, você já tem que ir com o pensamento. Eu já sei como é que funciona a prova. As questões vão vir diferentes. Isso é óbvio. Eu acredito que esteja claro isso para você. Não é que você vai chegar lá no dia da sua prova e vai as 30 questões que eu fiz da última vez. Negativo. Vão ser 30 questões diferentes. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla aqui. Estudo o conteúdo. Porque pode vir a questão que vier na sua frente e você consegue responder. Como aconteceu com o meu aluno Gabriel. Ele acertava 18, 18, 18, 18. O que chegou? Ele estudou o conteúdo denso ali e foi fazendo simulados. Ele falou, Rafa, pode vir a questão que foi na minha frente que eu vou conseguir responder. Resultado? Quase gabaritou a prova. Eu quero que aconteça isso com você também. Então pega firme, tira essa uma horinha, duas do seu dia aí para você estudar. É temporário. Eu sei que não é fácil, mas pensa que é temporário. Você passou na prova? Você não vai ficar estudando depois toda hora de novo. Sobre legislação de trânsito. A não ser que você queira seguir esse caminho. Aí já muda a história, né? Mas continua nesse caminho que vai dar tudo certo. Vai lá. Faz uma boa prova porque você sabe. Sorte é para quem não estuda. Você está criando sua sorte aqui. Um grande abraço do Rafão. Tamo junto. E te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.